E na tarde desta segunda-feira, no cruzamento da Alameda Paulista com a rua Fortunato Bressan, um acidente entre carro e moto deixou dois jovens feridos. Segundo informações, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, do Balão das Roseiras para a Vila Xavier. Quando se aproximaram do semáforo, o condutor do veículo, o Citroën C4, teve que parar e o condutor da moto, uma Honda CG, que vinha logo atrás, não teve tempo de parar e acabou colidindo na traseira do veículo. Na moto, haviam dois jovens que foram socorridos por viaturas do SAMU. Um foi encaminhado com ferimentos leves para a UPA Central e o outro foi levado para a Santa Casa, com suspeita de ferimentos na cabeça, ambos conscientes. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito no local ficou prejudicado. Câmeras de monitoramento daquela região podem ajudar a esclarecer o acidente. O caso foi registrado em boletim de ocorrência.